Como é que tu viu o Corinthians aí pra esse campeonato brasileiro, cara? Agora? Cara, eu acho que esse português aí pode ser que ele seja uma boa, assim, pro Corinthians. Tá gostando do trabalho dele? É, tá começando agora, né? Tá, né? Eu acho que ele vai pra cima, assim. Se os jogadores comprarem a briga dele, eu acho que ele tem grande chance de fazer um bom trabalho ali no Coringão. É difícil falar, né, mano? Eu não sei qual que vai ser a caminhada do Corinthians desse brasileiro aí, mas eu acredito que a gente tá no topo da pirâmide ali pra ganhar, pra talvez conquistar um título, tá ligado? Aí tu forçou. Você acha que não? Eu acho que é Corinthians, Atlético, Flamengo, Palmeiras e... E é isso aí, né? É, tem que ir mais. Fortaleza que tá bem, mas... Mas se a gente for... Atrás do Parnaense na Copa do Brasil sempre... É, mas eu acho que Fortaleza, Atlético e Paranense não tem fôlego pra... Eles tomaram uma piaba ontem, né, irmão? É, eu acho que eles não tem fôlego pra ganhar, assim, o Campeonato Brasileiro, né? São 38 jogos. Então, você acha que o Corinthians tem? Eu acho que tem, mano. Um campeonato brasileiro específico, né? É que eu sou iludido também, né? É, não, claro. Todo torcedor acaba sendo um pouco iludido, ainda mais depois de ontem, 3x1. Eu ia falar aqui, assim, com todo respeito ao Corinthians, mas eu acho que tem um espaço aí de performance do Corinthians pros outros três. Mas, assim, e desses outros três, assim, eu ainda coloco, deixando o clubismo de lado, apesar de ser iludido e tudo mais, eu ainda coloco o Flamengo, assim, em terceiro lugar nessa parada, tá ligado? Pelo que vem apresentando. Espero que mude, porque, assim, eu não conheço o trabalho do Paulo Souza, não sabia nem que ele existia na minha vida, e ele apareceu, e, porra, tem gente que fala, aí, tá gostando do trabalho do Paulo Souza? Eu, cara, eu ainda tô no momento de... Aprender o que ele tá fazendo ali. É, que porra é essa? Por que ele escala o Rodinei e não escala o Mateuzinho, tá ligado? Eu ainda tô nessa. Mas, é uma parada interessante, que, assim, eu não sei como é que é na torcida do Corinthians, mas a torcida do Flamengo tem cornetado, assim, tem... Ainda não tá pedindo a cabeça do Paulo Souza, tá ligado? Muito cedo, começamos agora. Sim. E o Vitor também, mesma coisa, muito cedo. A torcida enche o saco do... Na tua vivência, o caralho, já tão... Não, tá tranquilo. Com o Vitor, não, assim, tipo, ele chegou agora e o time mesmo não tá representando, e tava rolando esse papo aí de que os jogadores talvez estavam fazendo um complô pra derrubar o Mano, porque o Mano gosta de realmente trabalhar e tava botando os caras pra ralar pra caralho, aí parece que tava... Comentaram aí que os jogadores estavam meio que fazendo corpo mole pra tentar derrubar o técnico. E tanto a torcida foi lá no CT pra cobrar os jogadores e pra falar, ó, nós estamos fechados com o Vitor, com o Vitor Pereira, e eu acho que é esse caminho. O cara, ele tem um potencial muito grande, a gente tem que dar tempo pra ele. Infelizmente, era pra ele ter chegado já em dezembro do ano passado, não agora. Entrou com o calendário meio apertado, já pegando um monte de bucha, né? Sim, sim. Mas ele... Eu confio bastante no trampo desse mano aí, tá ligado? Acho que muito melhor do que o Silvinho, tá ligado? Ele realmente deve conseguir entrar na mente dos jogadores e só depois do que ele falou ontem ali, ele já entendeu que é o Corinthians. Foi aquilo que eles estão representando uma parada muito grande, muito torcedor pobre e louco aí, que foi aquela que eu tinha comentado aqui antes. E foi ele que disse isso. Então ele já tá entendendo qual que é a caminhada aqui do Corinthians, entendeu? Sim. Já tá entendendo o que que representa, eu acho que... O que que é estar no Corinthians, né? O que que é vestir a camisa do Corinthians.